Esse gráfico é o seguinte, quanto mais para frente, quanto mais tempo a pessoa está dentro dessa estratégia e quanto mais tempo eu estou me referindo aos últimos seis meses a partir do momento em que eu entrei. Então eu estou ali junto da barrinha azul, ou seja, lá no finalzinho ali da curva, os pontos mais altos. O que isso diz, grosso modo? Que quem está há mais tempo somando ganhos, porque são retornos acumulados de acordo com o período em que as pessoas entraram. Então nota-se que quanto mais para frente na curva, significa que essas pessoas entraram há mais tempo e elas tiveram retornos mais agressivos. Quanto mais perto do zero, são mais perto do recentemente, ainda assim o pessoal que está somando dinheiro. Nota-se, cara, não tem negativo. Então assim, qual a única forma da pessoa ter conseguido a proeza de perder dinheiro com uma estratégia dessas? Foi quando ela entrou em algum drawdown e o cara, a mão de alface, desligou o robô porque teve uma perda. Ele perdeu o dinheiro, não esperou o robô respirar de volta para recuperar e aí acabou amargando ali um prejuízo. E a gente já falou algumas vezes, né? Se o cara não tiver a frieza de não fazer nada, é simples. A sua função é simples, não fazer nada. Se o cara for uma pessoa muito ansiosa, ela consegue a proeza de perder dinheiro com um robô vencedor. Eu ouvi uma coisa muito famosa aqui, um companhia que falou muito disso. Ela falou que na época dela, 40 anos atrás, as coisas eram mais fáceis porque a gente não tinha esse surto de ansiedade, de dopamina a todo tempo. Então a gente está acostumado com as coisas rápido e a gente quer tomar de tudo. A gente acha que a gente tem o poder de controlar tudo. Então a gente está desacostumado a aprender que as coisas levam tempo. Para acontecer, eu digo por mim mesmo, é assim que não está mesmo. A gente tem que saber que vai acontecer, se a voz não continuar acontecendo. E a gente sempre vai ter que ter essa frieza de se lembrar a todo tempo que, cara, eu não estou na situação normal, se está tudo ok. Se eu planejei, eu não posso tomar uma decisão emocional aqui e agora. É claro. Nós somos humanos, cara. Eu confesso que eu, com vários anos de mercado, vou fazer quase duas décadas já de disposição nesse mercado diariamente, fazendo day trade. Eu tenho ansiedade. O que eu costumo, inclusive, falar é que assim, um bom trader não é aquele que ele não tem sentimentos. Sentimento, acho que todo trader tem, todo ser humano tem. O bom trader é aquele que, apesar do seu sentimento, ele consegue agir de maneira racional, não de maneira reativa aos seus próprios sentimentos. Estudia um psicólogo, tipo aí, uma mesa proprietária grande lá em Manhattan, tipo SMB. O cara chama Brad Steinbarger, alguma coisa assim. E ele dá um exemplo, né, que o trader tem o problema do tilt, que é tomar decisões emocionais e ele não cagou no momento, né. Se ele iria, por exemplo, ficar no nosso caso no Galdão. Ele falou, cara, imagina um cirurgião, um meu cirurgião, dando esse tilt, estava vando e tomando decisão emocional, na hora que deu alguma coisinha errada ali, com o cérebro do cara aberto para o que a gente teve. Então, a gente não pode ser amador nesse ponto, né. A gente tem sim que se preparar e enfrentar como adulto o problema. A gente sabia que isso ia existir, a gente tem que seguir em frente se a gente confia, né. A gente tem que ter convicção e pensar com a cabeça racional, né. Tirar a cabeça emocional do jogado ali. Com certeza, com certeza, cara. Tchau. 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 Tchau.